Pessoal, pegou fogo, hein? Se prepara aí porque o Lula se manifestou, pegou o Brasil de surpresa, então esse finalzinho de julho tá quente aí pra muita gente e eu vou atualizar vocês a respeito aqui desse assunto. Antes eu queria só convidar rapidinho você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, lembrando que o nosso canal é um canal exclusivo focado nos direitos dos aposentados e pensionistas de todo o Brasil. É sempre uma grande honra ter vocês aqui conosco no canal, então muito obrigada aí pela audiência e a companhia, é um prazer gigante ter você aqui com a gente. Como que vocês estão, hein? Vocês estão bem? Comenta aí pra mim, gente. Eu vou trazer aqui quatro notícias quentinhas do forno pra aquecer vocês aí nesse final de semana. Antes eu queria só reforçar que quem não é inscrito ainda no canal se inscreva, lembrando que o Alô NSS é um dos maiores e principais canais de previdência do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez não conheçam. Informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Bem-vindo aqui ao nosso canal e bora lá trazer aqui pra vocês essas informações. Eu quero reforçar também que quem precisar de empréstimo consignado, gente, pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita pra você, é um serviço online seguro, de graça, então quem quiser a nossa ajuda pode chamar que a gente vai te ajudar aí nesse processo, tá? Eu vou trazer aqui pra vocês o contato, eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, pra que você possa aí se beneficiar e estar junto com a gente. Enquanto isso, eu vou trazer aqui pra vocês as informações, né? Bora lá trazer o que é preciso para que vocês fiquem sabendo aí tudo o que vocês precisam saber no mundo da previdência. Bom, gente, bora lá então trazer aqui pra vocês as informações necessárias aos aposentados e pensionistas de todo o Brasil. Olha só, vamos trazer aqui grandes novidades, grandes informações pra vocês, tá? E não é pouca não, eu tenho bastante novidade aqui e eu vou trazer pra vocês essas informações aqui agora. Antes eu queria só começar aqui com uma informação importante que saiu, deixa eu abrir ela aqui, pra já mostrar pra vocês, tá? Mas só pra vocês entenderem aqui, gente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez aí um pronunciamento importante. Deixa eu pegar aqui. Antes, eu quero só reforçar sobre a regulamentação no contrato dos cartões consignado e cartão benefício. O prazo para que os bancos pudessem regularizar a situação do cartão RMC de vocês, que é o cartão de crédito consignado, deu agora esse mês de julho, até o final desse mês, os bancos têm que ajustar o contrato antigo de vocês do cartão RMC. Por quê? Porque uma nova regulamentação feita aí pelo governo Lula, ele trouxe essa mudança, né, do prazo aí do INSS, porque o INSS agora definiu um prazo para os ajustes nos contratos de cartão de crédito consignado. E por quê, né? Os bancos que oferecerem cartão de crédito consignado e cartão de crédito consignado de benefício receberam do INSS novos prazos para ajustar os contratos de modo a igualar as condições dessas duas modalidades de crédito para aposentados e pensionistas. Assim, vale destacar que essas duas modalidades de crédito cujo pagamento acontece por meio de desconto direto na fonte de renda tiveram sua criação em 2022, né, através de um decreto presidencial na qual o INSS os regulamentou. O cartão consignado do INSS, ele é como um cartão de crédito tradicional. Ele é um cartão, gente, maravilhoso. Por quê? Ele vem com limite alto e não é em todo lugar que você consegue cartão com limite alto. Ele vem com limite de 1,6 vezes o seu salário. Então, você que ganha um salário mínimo, estamos falando que o seu limite é 2.300. Um cartão de crédito, bandeira Mastercard, com 2.300 de limite pra você usar na hora que quiser, é um luxo, né? E esse cartão, por que ele é tão bom? Por que ele já tem com limite alto? Por que a taxa de juros dele é mais baixa do que qualquer outro tipo de cartão de crédito no Brasil? Porque ele é vinculado, o mínimo da fatura em aberto, no seu salário. Então, o que acontece? Se você usar o cartão e você não pagar a fatura, o mínimo daquela fatura vai ser descontado direto na sua folha de pagamento, limitado a 5% do seu salário. Então, nunca vai descontar mais do que 5% do seu benefício pra amortecer a dívida do cartão. Então, vamos supor que você usou os 2.300 inteiro do limite. Vai descontar só 70 reais no seu salário, que é quem ganhou o salário mínimo, tá? Como exemplo. Só 70 reais que vai descontar de você. Por quê? Porque é o máximo, é o 5% máximo de margem para cartão. Ana, mas eu devo 2.300, só vai descontar 70 todo mês, até quitar a dívida. Então, essa dívida vai amortecendo, porque é o mínimo da fatura. Por isso que o banco tem uma garantia de que pelo menos 5% do salário ele recebe, então ele libera com juros mais baixos, limite mais alto pra você usar. É só isso, tá? E o cartão de crédito, ele também permite o saque em dinheiro, que é o empréstimo do limite em dinheiro. Às vezes você não tem margem pra empréstimo, mas você tem margem pra fazer o empréstimo do saque do cartão. E você não sabe disso, porque ninguém te explica direito. Mas o INSS te explica e ainda faz o saque pra você, ele te ajuda, caso você tenha a possibilidade. Por quê? Porque tem que ver se você já não usou. Muita gente é enganada no processo de contratação. Então, às vezes, a maioria de vocês já tem o saque, já tem o cartão, e você nem sabe, porque nunca chegou o cartão na sua casa, mas foi solicitado pra você em algum momento. Por quê? Porque os pessoal ficam fazendo fraude nos benefícios. Então, ficam solicitando cartão, ficam solicitando saque de cartão, aí o cartão não chega. É normal. Agora, normal não era pra ser, né? Mas é comum. Normal não é, porque isso é golpe. Mas é comum acontecer. Então, a gente tá aqui do Alô INSS pra ajudar. Quem quiser o cartão, quem quiser o saque do cartão, quem quiser só o cartão sem saque, pra não ter desconto em folha. Porque se você usa o cartão, mas você paga a fatura total, você não vai ter desconto em folha. Ana, mas tá descontando de mim eternamente, porque você em algum momento foi lesado, e eles fizeram algum saque do limite do cartão ali no seu nome, e você tá perdidinho na maionese. Você não tá entendendo nem o que tá acontecendo no seu contrato, porque te enganaram. Agora, se você contrata com consciência, gente, ninguém passa a perna em você, porque você entende, você sabe o que tá acontecendo, tá? Então, o cartão de crédito, inclusive quem quiser, chama a nossa equipe. Hoje, é final de semana, a gente não atende, né? Mas segunda-feira a gente vai te atender pra quem quiser. E aí, o que aconteceu? Então, qual que é a diferença? Por que tem dois cartões pra aposentado e pensionista? Porque um cartão é o cartão RMC, que é o reserva de margem, e o outro é o cartão benefício. A diferença deles, a única diferença hoje deles, é o seguro de vida de graça. Porque o cartão benefício, ele te dá um seguro de vida de graça, com uma cobertura pequena, de dois a quatro mil no máximo, dependendo do banco, pra cobertura em caso de morte, né? Ele pode dar aí também desconto em farmácia, então, cada seguro dá um benefício pra você. Então, ele tem um benefício, que é o seguro de vida. Então, por isso que é cartão benefício. E você não tem que pagar pelo seguro de vida. Então, ele é de graça. Então, muita gente que não sabe, tem essa opção. Então, quem quiser o cartão, né, você pode chamar aí, que a gente ajuda. Você é aposentado e pensionista, você pode solicitar dois cartões, o benefício e o consignado, sem descontar nada de você. Você pode solicitar o cartão, só pra ter dois cartões com limite alto, aí, em um momento de segurança, de necessidade, você usar. Tá? Aí, se você usar, quita a fatura, é porque você sabe que se não quitar, vai descontar os 5% do seu salário de cada cartão. Porque é a regra do cartão. E você sabe, você não tá sendo contratando, contratando sendo enganado. Tá? Você tá contratando com consciência. Então, use com sabedoria e consciência. Tá? E aí, o que aconteceu? Antigamente, antigamente não, né? Dois anos atrás, o cartão RMC, ele era aquele que ele não parcelava a sua dívida. Então, vamos supor que você usou, não pagou, ele ficava descontando eternamente os 5% do seu salário. Você não sabia a data início e a data fim de quando ia acabar a sua dívida. O cartão benefício, ele fazia o parcelamento automático. Então, o cartão benefício, quando você usa ele, ele já parcela automático 84 vezes. Caso você não pague, ele vai ficar descontando 84 parcelas ali fixas. Ah, você fez o saque. É 84 parcelas fixas do saque. Então, vamos supor que você sacou R$1.600, você vai pagar 84 parcelas de R$49,50. Aí, o que o governo fez? Ele via que quem tinha o RMC ficava com trauma, porque o RMC, ele descontava a margem total de 5%, que nesse ano seria R$70,00. E você nunca sabe quando vai terminar. E ele ainda ficava gerando um juros rotativo lá e tal, uma série de problemas. Então, o governo foi lá e falou, olha, os dois cartões agora vão ser igual. Não quero diferença entre os dois cartões. Então, o governo, ele trouxe aí para não ter mais diferença entre os cartões. Diante disso, desde o dia 27 de novembro do ano passado, entrou uma norma que estabelecia o prazo de 30 dias para até dia 27 de dezembro do ano passado, as instituições alinhassem as condições para a oferta de novos contratos de ambas as modalidades. E 180 dias, que era seis meses a mais, que daria agora em julho, finalizando, para que todos os contratos firmados, antes disso, passassem por ajuste. Agora, os prazos foram alterados, né? Então, o governo foi, alterou esse ano, no mês de janeiro, porque os bancos teriam aí mais 60 dias para igualar as condições para a oferta de novos contratos nas duas modalidades. Então, e mais 180 dias para realizar ajuste nos contratos mais antigos. Então, agora, os bancos, eles têm aí até, né, o finalzinho aí desse mês para ajustar, aí eles ganham mais 180 dias, que daria o prazo aí, né, de até o final do ano todos os contratos estarem ajustados, tudo bem? Então, é importante vocês saberem desse decreto, que ele existe, para vocês aí se beneficiarem. Agora, uma outra informação que eu quero trazer aqui para vocês também, que é importante, é sobre a atualização da senha do INSS. Vocês viram aí que gerou vazamento de dados, vazamento de senha, né, da Previdência, gerou maior transtorno. Está todo mundo falando sobre esse assunto, mas o INSS soltou aqui um comunicado da importância, tá, de atualizar a senha do portal do meu INSS, justamente porque, como teve vazamento de dados, é importante, né, você sempre estar renovando essa senha para que você não caia em golpe, para que você não seja enganado, para que você não tenha essa venda casada, para que você não tenha problemas aí dentro desse processo. E aí, aqui, a gente olha o que que acontece. Quando a gente olha esse processo aqui, agora, pessoal, vou falar aqui para vocês a respeito da atualização de senha do meu INSS, tá? Eu vou trazer aqui para vocês essa informação, porque é uma informação muito importante e que todo mundo, né, precisa aí saber como que funciona para você poder atualizar. Como que você atualiza a senha? Você vai lá no meu INSS, quando você vai acessar a sua senha, você coloca e esquece senha. E aí, ele vai mandar uma verificação, um link, para você redefinir sua senha ou no seu e-mail ou no SMS, que é o telefone que é cadastrado. E aí, você faz, clica no link e segue as orientações. É muito simples, é muito rápido, porque aí, pelo menos, você troca essa senha e você evita cair em golpe, né? Muita gente aí teve os dados vazados, pode, a sua senha está sendo acessada por outras pessoas. Então, para você não correr o risco, altera a sua senha, porque aí, você alterando, a pessoa não vai conseguir mais acessar nem alterar seus dados, porque ela com a senha, ela pode ir lá alterar o e-mail de cadastro, o telefone de cadastro, aí se você precisar acessar, você não vai conseguir. Se você for tentar recuperar a senha, vai dizer um e-mail ou telefone que você não conhece, porque alteraram os dados, e aí, você não vai conseguir, né, fazer a sua verificação. Você vai ter que ir numa agência, é o maior problema, é o maior risco. Então, evitem isso, né? Não significa que os seus dados foram vazados, não significa que está acontecendo com você, mas por precaução. É uma sugestão que a gente está dando para você evitar ter dor de cabeça. Então, antes de pecar pelo excesso do que pela falta, pelo menos é o que eu acho, tá? E vamos falar aqui, gente, olha só, pegou fogo, hein? Lula se manifesta, pega o Brasil de surpresa, Lula disse que não vai desvincular o salário mínimo das aposentadorias. É, a repercussão fez efeito, né? O governo trouxe aí, o governo federal, que ele não pretende desvincular o salário de vocês, tá? Da inflação e do PIB. Então, ele falou que vocês ficariam por fora. Então, aqui ele trouxe essa informação, o governo disse para o aposentado e o pensionista não se preocupar, que enquanto ele for presidente, ninguém vai mexer no salário mínimo do aposentado e do pensionista. Então, é uma boa notícia para vocês, que significa que a previsão do salário mínimo continua para os R$ 1.502, que é o estar previsto no relatório de orçamentos, né? Para o ano que vem. Então, a lei de diretrizes orçamentárias, que foi entregue ao Congresso, se vai ser discutida agora na volta do recesso, pode beneficiar vocês, já que vocês, o governo trouxe aí, Esse pronunciamento que vocês não serão impactados. E, com base nisso, teve um outro manifesto que o governo fez aqui por causa da greve dos servidores. A greve dos servidores está afetando o funcionamento de diversas agências em várias regiões do Brasil. E, segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência, os funcionários reivindicam reajuste salarial, reestruturação de carreira, melhores condições de trabalho, investimento em tecnologia e atualização do plano de carreira. E os servidores estão aí adeptos, né? Aderir à paralisação que teve início na terça-feira, dia 16 de julho, segue por tempo indeterminado. O governo se manifestou em relação a essa greve, né? Durante a greve, o NSS recomendou que os segurados utilizem os serviços digitais. servidores estão reivindicando e a gente vai ver até onde vai dar isso, né? A greve dos servidores então começou, entrou, né? Essa é a primeira semana da greve, não tem previsão de término, apesar de afirmar que a paralisação não teve impacto significativo nos serviços à população, o órgão reforçou as orientações para aqueles que necessitam de atendimento, pois diversas agências foram afetadas. E, de acordo com o NSS, mais de 100 serviços podem ser agendados através do meu NSS pelo aplicativo meu NSS que é disponível para celular ou a central telefônica 135 que atende de segunda a sábado das 7 às 22 e para você que precisa de avaliação pericial para auxílio-doença, o NSS recomenda utilizar o serviço a teste-med que é uma forma remota de análise de documento que promete agilizar o processo e eliminar a necessidade de perícia presencial. E caso tenha perícia agendada por benefício por incapacidade, é possível solicitar a conversão para o teste-med, né? Então, na dúvida, liga no U35 que eles vão orientar por causa aí da greve, tudo bem? Então, gente, é isso que eu quis trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Obrigada aí pelo carinho e audiência, beijo grande, se cuide e até logo! o que vocês tenham gostado? E aí